A partir dos debates do projeto de reajuste na Assembleia Legislativa, recebemos as demandas dos servidores com a interlocução sempre construtiva do presidente da Casa, Tadeu Martins, e do nosso líder de governo, João Magalhães. Passamos as últimas semanas reunidos, fazendo contas e ajustando economias no gastos públicos para conseguirmos alcançar o índice de reajuste de 4,62%. Esse percentual corresponde exatamente à inflação de 2023. Desta forma, daremos uma recomposição integral das perdas inflacionárias. Enviaremos hoje, terça-feira, 4 de junho, uma emenda ao projeto de recomposição, ampliando este percentual de 3,62% para 4,62%. Esse índice foi alcançado graças a muito trabalho, capacidade de gestão e de planejamento, pois a partir de uma análise dos números, fizemos remanejamentos internos e conseguimos buscar uma solução para aumentar o índice sem comprometer o financiamento dos serviços pedestrados a todos os mineiros. Esse reajuste será geral para todo o funcionalismo da Executiva Estadual e Retroativa Janeiro. Está aí, João. A gente, então, acompanhando principalmente os protestos dos servidores, principalmente da segurança pública, insatisfeitos com a proposta inicial de 3,62%, agora aumentada, ampliada para 4,62%. Tenho a impressão que ainda não ficarão satisfeitos. Carol, é um reajuste ainda muito baixo. Antes não era nem o índice da inflação. E a gente tem que deixar claro, Carol, que essa pressão que foi feita pelos servidores com protestos, principalmente da ala da segurança pública, surtiu efeito, porque esse projeto, esse reajuste foi aumentado em um ponto percentual pelo governador Romeu Zema, mas pelo que a gente já apurou junto a alguns servidores, junto a alguns deputados de oposição, não é o valor que eles estão pleiteando, não é um valor que vai acalmar os ânimos dos trabalhadores. Tem uma emenda, Carol, tem três emendas autorizativas, desculpa, que estão tramitando lá na Assembleia, que eram para ser votadas, analisadas na última semana. Vamos lembrar que esse projeto foi aprovado em primeiro turno, na última quarta-feira. Logo após a aprovação, houve uma debandada por parte de deputados da base governista. Eles saíram do plenário para exatamente não ter a votação desse projeto, porque algo que tudo indicava, devido à falta de quórum ali por parte de deputados governistas que não estavam presentes na reunião, o reajuste, essas emendas que algumas delas propõem, autoriza o governador a reajustar o salário em até 10%, elas seriam aprovadas. E o governador e sua base não queriam essa autorização para 10%. Mas elas seguem em tramitação agora na Assembleia. Vamos ver como é que vai ser esse clima. Eu, pelo que eu já pude apurar, viu, Carol, nessa manhã com alguns deputados e também com servidores, não vai ser fácil, vai continuar um clima muito tenso e muita discussão em relação a esse projeto de reajuste. E aí E aí E aí